Música Senhoras e senhores, bem-vindos a este programa chamado Ronda da Cidade. E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma sexta-feira então. Afinal de contas, a sexta-feira está de volta. Tem gente que comemora, agora tem gente que só faz mesmo trabalhar quando chega o final de semana. Aí eu estou falando das forças policiais que nos atendem. E claro que quando começa a minha edição, o final de semana, é bom que vocês saibam também, final de semana é onde a polícia mais trabalha. Então, para alguns é folga, para outros não. A dona Justa vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Hoje de manhã, eu acompanhei uma operação da polícia, não acabou não, né? Aliás, chega agora a informação que não tem nem data para acabar essa operação. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens. Porque nós também temos imagens em loco da polícia passando em alguns bairros, principalmente onde chegaram, aqui no programa Ronda, denúncias de muitos assaltos, são muitos assaltos na nossa região. E é claro que a nossa contribuição foi ser o elo das informações para que elas chegassem às autoridades competentes. Daqui a pouco eu vou mostrar. Agora antes, veja como é a audácia de um ladrão. Nem num pátio de um supermercado está lá a sua bicicleta, a sua moto, e o camarada vai dar folga não. Dá só uma olhada aí, ó, nessa imagem. Está tudo muito tranquilo, aparentemente tranquilo. Fica de olho nesse rapaz aí que fica andando. O cara parece que não quer nada, ó. O cara parece que não quer nada. Vai lá, vem cá, dá um passinho para o lado, passinho para o outro. E aí vai vendo, ó. E as câmeras de vídeo monitoramento. Isso é de um supermercado da região. Aí ele se aproxima da bicicleta, ó. Quem olha vai pensar assim, pô, o dono da bicicleta. Então ele vai pegar e vai embora, né? Olha isso, rapaz. O cara virou Hulk, levantou a bicicleta e deu no pé, amigão. Aí, ó. Rapaz, mas cadê o cadeado dessa bicicleta, gente? O dono dessa bicicleta aí, por gentileza, por que ele não colocou isso no cadeado, rapaz? Ah, tá. Porque ele está imaginando que estava tão seguro o pátio de um supermercado. Mas senhoras e senhores de todo o estado que me acompanham no Facebook, no Canal 20 aí na Grande Vitória, no Canal 16 aqui para Linhares e toda a região, Maracruz também, no 45 para a região noroeste, incluindo o Rio Bananal, Vila Valério, interiorzão de Soretama também, nem sempre é seguro assim, não. Um pátio de um supermercado, aliás, de acordo com as novas regras, está aí no pátio. Quem é o responsável? O supermercado. Seguramente o supermercado vai ter que dar uma bicicleta para a dona que foi vítima. Não é isso? Então, gente, não acreditem apenas na segurança do pátio. Ah, tá no pátio, então eu vou deixar sem cadeado, eu vou deixar sem tudo aqui que não tem problema não, que não vai dar nada. Esse vídeo nos revela que a gente não pode pensar assim de jeito nenhum. Mas, rapaz, é impressionante, né? O cara teve tempo de tudo, ó. E ele não levantou suspeita. A gente imagina, às vezes, que quem vai praticar o crime tem que estar todo sujo, maltrapilho. Mas, não, o cara tá lá de bermudinha, regatinha, tá todo bem vestido, né? Tava de folga, nada. É um bandido. É um lalau que foi lá ou vitimou uma pessoa, um cidadão de bem. Polícia tá de posse dessas imagens aí. É assim que começamos, então, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Impressiona, mas é verdade. Então, a gente precisa também tomar umas precauções com relação à ação de ladrões. Olha, tem imagem aí de um acidente registrado ontem na entrada do bairro Santa Cruz. E eu quero mostrar. Olha isso. Imagens que se repetem. Aliás, esse rapaz estava transitando de moto, mais uma vez, né? Para a estatística das motos, quantos foram os acidentes que o Corpo de Bombeiros diz que registra todo mês? Foram mais de 600 acidentes, né? Registrados todo mês e a maioria deles com motos. Nós não sabemos quem errou, mas a equipe da Eco 101 está aí exatamente para prestar esse atendimento. Esse rapaz teve umas lesões, não foram pequenas e ele acabou sendo levado para um hospital aqui da região. Aí você pergunta assim, como é que acontece tanto isso aí? Por que que acontece tanto? Olha a moto dele, olha a moto. Ficou bastante avariada. A queda foi uma queda considerável e teve que ser levada. O que eu estou vendo aí é que a fratura foi muito mais na perna, né? Foi muito mais na perna dele. E isso se repete quase todos os dias. Quase não. Os números do Corpo de Bombeiros, todos os dias acontecem de 4 a 7 acidentes. E quase que na sua... Bateu nesse carro aí, né? E quase que na sua totalidade as motos estão na cena desses casos terríveis que às vezes não são apenas o prejuízo leve. Às vezes o prejuízo é brutal. São dois, ó. São duas vítimas. Seguramente os dois ocupantes da moto. E agora, né, estão se tratando em um hospital aqui da nossa região. E vale lembrar que o último acidente que eu mostrei, eu me lembro, antes desse, foi exatamente nesse trecho aí, perto do Canivete Santa Cruz. Então, ó, motorista, motociclista, você vai pegar a BR-101, tem que redobrar a atenção em alguns pontos. Mais uma vez eu vou registrar que não tem curvas sinuosas, tem retas, tem retas, mas esses casos continuam acontecendo. Tem que prestar atenção, não é? É pra nós que dirigimos e pra quem também está conosco ali na BR-101. Tem que tomar cuidado se as duas vítimas foram levadas para hospitais da região. Chegaram as imagens de uma operação hoje de manhã da polícia. Ah, não tem data pra acabar, né? Pode acabar hoje como pode acabar amanhã. Então, mostra, pontos que a polícia registrou, pontos que a polícia registrou incidência de assaltos. Tá aí a polícia militar. E boa parte, essa operação não foi pequena e ela não passou em um bairro apenas. Nós acompanhamos, ó, 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 através de nossas câmeras, como é que o rapaz lá diz, de uma outra emissora aí, on board, né? As câmeras on board. Agora, estávamos acompanhando as viaturas da polícia militar, se não estou enganado, esse trecho aí é do bairro Santa Cruz. Mas antes disso, passou pelo bairro Planalto, principalmente perto do Shopping Pátio Mix, onde a polícia tem registrado muitos casos de assaltos. São vários os assaltos que acontecem na nossa região, vai vendo, ó. E a polícia só olhando, qualquer suspeita, a polícia passava e fazia revista. Isso aí a população pediu, pediu aqui no programa Honda e nós encaminhamos, ó, polícia, população está amedrontada, porque todo dia dizem que acontece um assalto no Shopping Pátio Mix aqui, nas proximidades do Shopping Pátio Mix, bairro Planalto, é uma incidência gigantesca, né? Onde é que esse bairro aí agora é Santa Cruz ainda? É Santa Cruz, onde a polícia também tem registrado esses casos. E chega agora a informação que a polícia tem várias, várias apreensões feitas hoje de manhã. A operação começou às 5 horas. De acordo com o comando da polícia militar, essas operações sempre vão continuar acontecendo. Essa aí, por exemplo, está desde as 5 horas. A polícia está fazendo busca e apreensão em toda a região de Linhares. Eu não tenho aqui informações se essa, essa operação é extensiva para Soretama e também Rio Bananal. Mas ontem, em Soretama, também teve operação, né? Ah tá, a polícia agora está passando lá para o Jocafe, ó. Dá só uma olhada aí, ó. A polícia indo para lá, porque no Jocafe também, gente, muitos casos relatados de ação de bandidos diversos. Aí eu estou colocando aqueles que cometem o crime de homicídio, né? Às vezes, a apreensão de armas aí e as ocorrências de assaltos também. A polícia deu um catadão geral hoje em diversos pontos da cidade de Linhares. Aí já está naquela rua que divide o Jocafe 1 do Jocafe 2. À direita, Jocafe 1. À esquerda, Jocafe 2. Onde vários casos também foram registrados. E a gente acompanhando essa força tática aí. Então, olha, pode voltar aqui para mim. Não há ainda previsão de quando essa operação vai acabar. Ela ainda segue. Pode acabar até amanhã. Mas algumas informações já chegaram através de fotos. Coloca lá aquela foto de novo que chegou. Tem apreensões. Nós sabemos. Mas a polícia ainda não liberou essas apreensões. Carros suspeitos eram parados. Isso aí é bairro Santa Cruz também, se eu não estou enganado. Conheça essa parede. É bairro Santa Cruz. Tem vários materiais, produtos de apreensão já registrados. E aí, ao final da operação, a polícia vai fazer o balanção. Gente, daqui a pouco de volta, eu ainda falo sobre Linhares. Também trago informações e suretamo essa terra tão querida que eu gosto demais. Daqui a pouco eu falo sobre vocês aí. Estamos de volta com o programa Ronda. Gente, ontem, nós mostramos aqui uma matéria aí de suretama, gente querida de suretama. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós temos recebido aqui um monte de informações de suretama. A gente precisa registrar que nós não temos posicionamento político. É apolítico. Porque nós queremos atender a dúvida do morador. Ontem, nós trouxemos aqui um questionamento que foi feito sobre medicamentos. Sobre medicamentos. Um morador disse o seguinte, ó, tá faltando medicamento. Em nota, a prefeitura disse que não está faltando medicamento. Eu tenho essa nota aí? Ainda tá aí? Se quiser, eu gosto sempre de mostrar as coisas pra gente deixar tudo bem às claras. Pra não dizer que a gente tá fazendo o tal do partidarismo, né? Aí alguém pode dizer assim, ó lá, o Zé está metendo pau. Não, o Zé está metendo pau em nada. O Zé está respondendo o morador que me instigou aqui a buscar uma verdade que eu não conheço. Eu não sei. Ó lá, a prefeitura disse isso, ó. A prefeitura informa que o único local onde acontece a distribuição de medicamentos é na farmácia básica. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos básicos se encontram todos disponíveis. E os trâmites para a compra de novos medicamentos seguem os prazos legais do processo licitatório. Isso que foi o que disse a prefeitura. Mas um morador que participou conosco ontem, ele disse o seguinte, pode tirar daí a nota. Ele disse o seguinte, não, tá faltando. Eu levei, tem imagem desse rapaz? Se tiver, eu quero retomar essas imagens. Se nós tivermos aí, eu quero retomar só as imagens do morador, né? Do morador. Essa foi a matéria, inclusive, que eu trouxe. E aí eu começo a matéria mostrando uma audiência pública, onde a prefeitura disse o seguinte, ó. População, aguenta. Não vai dar pra fazer investimento na obra, não vai ter, não. Não vai ter. E aí nós não esperávamos que a compra de medicamentos também ficasse comprometida. Esse aí é o prefeito, Alessandro, que disse nessa matéria que o município estava no Cadim. Sabe o que é o Cadim? O Cadim é como se fosse um SPC dos municípios. Quando alguém tem o nome registrado lá, ele fica impedido de receber um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Ele fica quase que travado. E se está no Cadim realmente, não é? Só que, só que o morador disse o seguinte, começa a faltar medicamento. Não está tendo medicamento. Levei lá uma parente, né? Foi o que o morador disse. Levei uma parente e a parente chegou lá. Não tinha nem uma pomadinha simples, um negócio simples. Não tinha nada disso. E aí, nós estamos em busca de respostas ainda. Porque quem é que está com a razão, afinal de contas? A prefeitura disse que tem, mas o morador vai lá e não encontra. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, não é? Esse é o morador líder comunitário, né? Atende lá por Marcelinho, carinhosamente, por quem o conhece. E aí ele mesmo disse no depoimento dele, não, peraí, eu fui lá. E não tinha nada disso. Não tinha medicamento, não tinha nada. E do outro lado, lembrando, o prefeito disse que estava em dificuldade financeira. Aí nós mostramos aqui uma ata de adesão. Se tivesse essa imagem, olha aí, ó. Ata de adesão de registro de preços, problema é esse. O problema, na minha opinião, é esse aí. Que o morador mandou. Como é que falta o medicamento? Sendo que essa ata de adesão está solicitando um serviço de estruturas para eventos culturais. Olha lá, ó. Está escrito no objeto, ó. Contratação de serviço, locação de estruturas diversas para produção e realização de eventos culturais. Mostra o preço agora. Mostra o preço. Quanto é que vai ser gasto nisso aí? Eu tenho que dar uma olhada sempre para ver se eu não estou lendo errado. Olha isso, rapaz. 1 milhão 861 mil e 798. Assinado, Alessandro Broedel Torezani. O protocolo. Anota o protocolo aí, morador. Para você dar uma olhadinha nisso, 31, 16, 67. Tem que, inclusive, estar na transparência isso aí. E aí, gente, com um gasto desse, né? É claro que vai faltar o medicamento, né? Porque se o município está no cadinho, o prefeito que disse isso estava no cadinho. E o detalhe é que nós pedimos para a prefeitura se posicionar para que ela explicasse, né? Nós pedimos resposta. É tanto que não tem nada de politicagem nesse negócio, pelo menos da nossa parte, não. Porque nós pedimos e colocamos o espaço em aberto para que a prefeitura viesse e falasse assim, ó, É tudo mentira, não é verdade. Colocamos tudo isso. E até agora, pasmem, a nota não chegou. Nós não temos ainda a resposta da prefeitura. Então, senhores, eu gostaria de reiterar que a população está esperando essa resposta. É, ué, enquanto essa resposta não chegar aqui, nós vamos cobrar. Porque é necessário que haja uma explicação. E quem está pedindo não é a rede SIM, não. Quem está pedindo é o morador. Vocês ouviram aqui ontem o relato do morador. O morador está a pau da vida, porque sabe que o município gasta trezentos e poucos mil reais com uma única estrutura para evento. Aliás, trezentos mil, a gente compraria uma estrutura. Vamos combinar? Não é? Trezentos mil dá para comprar a estrutura. Mas foi locação. E aí o município gastou trezentos e poucos mil reais só como estrutura. Depois, essa ata de adesão aparece lá. O morador ficou revoltado. Então, nós estamos ainda aguardando essa resposta da prefeitura de Soretama, o que ainda não chegou. Gente, ó, vamos mudar de assunto. Vamos lá para a grande vitória agora. Imaginem mais de dois milhões de reais em drogas. Tem imagem disso aí? Atenção, grande vitória. Porque isso aconteceu aí, ó. Olha isso aí, ó. Um executivo de uma construtora foi preso em Vila Velha. Foi ontem a prisão dele. Tinha dois milhões em drogas. Rapaz! É o GCE Ximenes, de 27 anos. Foi detido em casa, aliás, um apartamento de luz pelo sorriso dele. Dá para ver, né? Ele está na Praia da Costa, né? Essa Praia da Costa bonita aí que muita gente está me vendo lá. E com ele, os policiais encontraram cinco mil comprimidos de êxtase, dois mil e setecentos pontos de LSD, rachis, cocaína, maconha. O cara estava doidão, hein? A droga, segundo a polícia, era vendida em bairros nobres, lá da Grande Vitória. E o GCE trabalhava na construtora como fachada, né? Aí encobria esse tráfico de drogas. Mas acabou sendo descoberto, provando mais uma vez que o crime não compensa de jeito nenhum. Não é verdade? Ó, daqui a pouco de volta, outras informações. No programa, você não pode perder. Vamos nessa. De volta com o programa. Depois do acidente que matou 23 pessoas em Guarapari, a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer fiscalização intensificada com essa história de excesso de piso nas cargas que estão transitando pelo Estado do Espírito Santo. Agora, você acha que eu diz respeito a você, cidadão? A você, outros motoristas que andam certinho com a lei, esses desrespeitos acabaram? Não. Nessa semana, quatro carretas acabaram sendo apreendidas e tem que apreender mesmo. O cara está com excesso de peso? Daqui a pouco provoca outra tragédia? Eu tenho essas informações. Põe no ar. As quatro carretas transportavam blocos de granito. Elas foram apreendidas em uma operação da Polícia Rodoviária Federal na última quarta-feira, na BR-262, no município de Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Os condutores fugiam das fiscalizações da polícia. Nós recebemos a informação de que quatro carretas faziam um deslocamento, que não eram pelas vias pelas quais deveriam estar se deslocando, saindo de baixo do Andu, com destino a Cachoeiro. O provável caminho seria pela BR-101. Mas, de posse dessas informações, as nossas equipes ficaram aguardando já na BR-262 e conseguiram abordar os veículos. Três das quatro carretas foram pesadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu comprovar que juntas as carretas transportavam 65 toneladas de excesso de peso. Uma carreta foi abandonada pelo condutor que fugiu do local. Ele já foi identificado e vai ser autuado pela Polícia Rodoviária Federal. Os demais condutores foram encaminhados à justiça. O condutor é autuado em relação ao trânsito, o transportador também. Condutor, transportador e embarcador respondem criminalmente. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o relatório técnico sobre o mais grave acidente da história do Espírito Santo deve ficar pronto nos próximos dias. O acidente aconteceu no dia 22 de junho em Guarapari. Uma carreta invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus da aviação Águia Branca, que vinha de São Paulo, com destino à vitória. Uma ambulância e um carro de passeio também foram atingidos. 23 pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas. O relatório vai conter informações técnicas acerca do acidente. Informações que normalmente não constam num boletim de acidente feito pela Polícia Rodoviária Federal. Informações de inclinação da pista, o quanto a condição climática, a chuva ajudou na ocorrência do acidente. Além dos demais fatores, velocidade, as condições do veículo. Então, é um relatório que vai servir para que a Polícia Rodoviária Federal adote, em conjunto com a concessionária, melhores condições para via, para evitarmos acidentes, e vai ser um relatório complementar à perícia da Polícia Civil. Veja essas fiscalizações e fico feliz. Mas sabe o que eu temo? Eu temo que esse corte de verbas para a Polícia Federal prejudique o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, tanto quanto já está hoje. porque eu fiquei sabendo que nem todos os serviços da Polícia Federal estão funcionando a contento. E um outro detalhe importante, tem muitos trabalhos que a Polícia vinha fazendo que ela vai deixar de fazer pelo corte de verbas. Que isso, hein? Isso é que me deixa temeroso com essa história toda aí. Tomara que mantenha. A Polícia é importante nesse contexto. Viu aí? E quatro estavam transportando pedras de granito mais uma vez, mais uma vez, colocando milhares de pessoas em risco. De novo, transitando pela BR-101. Aí é brincadeira, né? Ó, vamos falar da nova sede do Detran. Nova sede do Detran, na Grande Vitória, já foi inaugurada. Vai proporcionar um pouco mais de comodidade para aqueles que precisam do Detran. Põe no ar. Estiveram presentes na inauguração o governador Paulo Artung, o diretor do Detran, Romeu Sheib, além de secretários de Estado, deputados e servidores. Essa agência governamental importantíssima. Importantíssima porque é ela que concede ao cidadão a autorização para ser um condutor de um veículo leve, pesado e assim por diante. E acompanha a vida desse condutor. Pune, coloca para estudar de novo. O prédio foi adquirido pelo governo do Estado em dezembro de 2009 por R$ 17,2 milhões e entregue em 2010. Tem mais de 4 mil metros e passou por adequações. Ele reúne as áreas administrativas, assessorias, gerências, subgerências e coordenações. O diretor do Detran comemorou a entrega da sede e destacou a nova fase de modernização do órgão. Representa 4.400 metros quadrados de espaço adequado para a gente prestar o melhor serviço para o cidadão capixaba. Isso é um anseio dos servidores do Detran e que precisavam de um espaço mais adequado de trabalho um espaço que foi projetado para se conectar com esse mundo moderno que a gente vive na palma da nossa mão. E é isso que o Detran está buscando. Romeu Sheib também destacou a modernização da gestão do Detran e lançou o programa Detran Digital. O Detran passa a oferecer serviços mais fáceis ao cidadão através do celular, através da internet, através de vários canais que a gente, a partir de agora, a gente vai começar a fazer essas entregas. Importante demais. Gente, o Ronda fica por aqui e eu tenho uma notícia. Boa para alguns e não boa para outros. José Farias, a partir da segunda-feira que vem, estará em férias de dez dias. Vai estar aqui apresentando o programa José Luiz, o grande José Luiz, do rádio, está vindo também para a TV e a sua equipe, vai ter aqui o Dr. Osvaldo e toda a equipe de jornalistas da Rede Sim e também da Record News. Tudo isso para manter a qualidade do serviço que chega na sua casa. Tá bom, gente? Eu vou resolver alguns problemas particulares, mas em dez dias estou de volta. Um grande abraço. Até daqui a dez dias.